O caso de hoje se passa no interior de São Paulo, onde em uma pequena comunidade a tranquilidade era comum e uma menina de 13 anos teve sua confiança traída e o seu destino alterado de forma brusca por quem ninguém poderia imaginar. Esse roteiro é baseado em notícias e vídeos sobre o mesmo tema. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso conteúdo para que ele alcance mais gente. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, nem de desrespeitar a vítima ou seus familiares. Hoje vamos falar do caso Lívia Ferreira. Como eu falei antes, esse caso se passa no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Mococa, que é uma cidade muito pequena, que de acordo com o censo tem pouco mais de 60 mil habitantes e faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto. Mococa é uma região muito tranquila e até que esse fato ocorresse em 2019, já se faziam dois anos completos que um crime parecido não ocorria. Esse dado consta em várias matérias sobre o assunto e foi um dos motivos dos fatos que iremos falar hoje terem se tornado uma notícia que abalou a cidade toda de forma repentina. E era lá em Mococa que vivia Lívia e sua família. Mas essa família, além de morar em Mococa, ainda morava num local mais específico e considerado ainda mais tranquilo, uma pequena comunidade dentro de uma fazenda. Essa fazenda é muito grande, muito conhecida da região, por ser uma grande produtora de café e para facilitar o andamento da fazenda e até melhorar o deslocamento de funcionários. Dentro dessa fazenda, em parte do próprio terreno dela, foi criada uma comunidade, uma colônia, que é formada por funcionários que trabalham lá. Nessa comunidade, eles vivem normalmente nas suas casas, como se fosse basicamente um condomínio fechado, onde cerca de 30 famílias moram, trabalham na fazenda em diversas funções e no momento em que não estão em serviço, vivem suas vidas normalmente, como se morassem num bairro comum. No caso da família da Lívia, as matérias sobre essa história contam que a mãe dela era funcionária da fazenda. Ela trabalhava no setor administrativo, era uma das funcionárias mais antigas. Não foi detalhado necessariamente o que ela fazia lá, mas isso também é irrelevante para o caso. Porém, devido a esse emprego dela, a família morava lá. E é dito que a Lívia também tinha uma irmã que não morava naquela cidade. O pai dela trabalhava, pelo menos na época em que tudo aconteceu, como caminhoneiro, então ele fazia algumas viagens a trabalho e quem ficava mais tempo na casa era realmente a mãe e a filha. Nessa comunidade, todo mundo se conhecia, porque não era tanta gente assim, 30 famílias. Eles estavam ali trabalhando no mesmo local, havia convivência entre eles, as crianças frequentavam a mesma escola e como a própria cidade, como eu falei, não é tão grande, por natureza as pessoas acabam se conhecendo por terem a rotina parecida. Esses detalhes são os mais falados sobre as pessoas envolvidas. Em nenhuma matéria, pelo menos as que nós do canal pesquisamos, falam sobre detalhes de antes de eles morarem lá ou como a vida deles se desenvolveu até irem morar nessa fazenda, nem mesmo detalham muito a personalidade da vítima. No caso da Lívia, apenas contam algo mais geral, dizendo que era uma menina muito querida pela comunidade, sempre alegre, sempre com sorriso nos lábios, doce, bastante ligada à sua família e que vivia sua vida normalmente dentro da fazenda, sem maiores problemas. Ela também frequentava a escola na cidade, assim também como a sua mãe fazia. Ela estudava supletivo, com o diferencial de que a menina estudava durante a tarde e a mãe durante a noite, já que antes disso ela trabalhava na fazenda. Com esse contexto todo, quando tudo aconteceu, a Lívia tinha 13 anos e foi em 2 de setembro de 2019. Era um dia comum na rotina dela, ela foi à aula durante a tarde. Quando ela voltou, ela encontrou a sua mãe na entrada principal da fazenda, porque era uma rotina, pelo que eu consegui apurar, aparentemente, havia um ônibus que fazia esse trajeto da escola até a fazenda, ou de próximo da escola até a fazenda, e é dito que o mesmo ônibus que a menina usava para voltar para casa, a mãe usava para ir para a escola. Então, antes, elas sempre se encontravam nesse momento de uma chegar e a outra sair para a escola. Elas se falaram e a menina então foi para casa, quando foi mais ou menos umas 9h30 da noite, que seria o horário de intervalo da mãe no colégio. Elas se falaram mais uma vez, porém, dessa vez, por troca de mensagens. E, aparentemente, nada estava fora do normal. A aula da mãe terminava depois das 10h e, normalmente, ela chegava em casa perto das 11h. Não existe informação que diga se a mãe tentou falar com a Lívia depois do intervalo e se alguém respondeu, mas não se relata nenhum acontecimento nessa noite que pudesse preocupar a mãe ou fazê-la imaginar que algo pudesse acontecer de errado. No entanto, após a mãe chegar na fazenda e fazer o seu caminho até a entrada de casa, ela notou que algo parecia diferente. Pelo horário e mesmo sendo um local bem tranquilo, não era comum que a Lívia deixasse a porta de casa aberta. Nessa noite, ela estaria sozinha, já que a mãe estava na escola, a irmã dela não morava lá e o pai estava viajando a trabalho. Mesmo estranhando essa situação, ainda não foi nada desesperador. Porém, ao se aproximar da entrada, a mãe notou que haviam algumas manchas por ali. E era algo parecido com sangue. E isso já soou como um alarme. Ao entrar em casa, ela se deparou com uma cena completamente chocante. A Lívia estava caída no chão com feridas pelo corpo e o sangue que a mãe havia visto era da filha. Imediatamente, ela correu até a filha, tentou levantá-la, mas a menina já não respondia aos chamados. Como as casas são próximas umas das outras, houve ali uma comoção com o desespero da mãe e o socorro médico de urgência da cidade foi chamado. Nesse momento, ainda não se sabia se a menina estava desmaiada ou se estava sem vida. O que se viam eram feridas pelo seu corpo e sangue pela casa. Quando os paramédicos chegaram, tentaram acordar a Lívia, prestaram da melhor forma que puderam os primeiros socorros. Ela chegou inclusive a ser levada ao pronto-socorro de São José do Rio Pardo, mas infelizmente a Lívia já estava sem vida quando chegou lá. As marcas de feridas do seu corpo, na verdade, eram cortes de algum objeto pontiagudo, provavelmente uma faca, o que seria averiguado mais tarde. Nesse tumulto de socorrer a menina, houve uma coisa prejudicial ao caso. O local onde a menina estava, ou seja, a sala que posteriormente se tornou a cena de um crime, não foi preservada. Então, qualquer marca digital, pegada ou algo assim que pudesse ficar marcado no local, havia sido contaminado por pessoas que estavam ali tentando ajudar uma mãe desesperada que não sabia o que tinha acontecido com a filha. A polícia foi chamada e uma equipe foi até o local. O que chamava a atenção nessa situação é que era uma cidade tranquila, como eu falei, há dois anos que um crime assim não ocorria, e ainda mais naquela comunidade que era mais pacata, dentro da fazenda, que todo mundo se conhecia, foi algo realmente completamente fora do normal, havia ainda os pontos de que a menina estava só em casa, e possivelmente quem a atacou sabia disso. Então, imaginou-se que era alguém que sabia os hábitos da família, provavelmente alguém da comunidade, porém, até aquele momento não se imaginava uma possível motivação para alguém entrar na casa e fazer aquilo. Outra coisa que também chamou a atenção da polícia, era o fato de que não havia nenhuma espécie de arrombamento, nem nas janelas e nem nas portas, o que mais uma vez dava a entender que a menina, em algum momento, ou permitiu ou foi rendida com a porta aberta e a pessoa conseguiu entrar com facilidade. A única coisa que havia desaparecido da casa era o telefone celular da Lívia. De qualquer forma, mesmo que a cena do crime tenha sido alterada de forma não intencional, uma perícia seria feita no local e o exame mais minucioso também seria feito no corpo. Ainda chocado com tudo o que tinha acontecido, nos dias seguintes a família preferiu nem utilizar aquela casa que eles normalmente moravam, até porque é de se imaginar que não seria uma cena fácil para uma mãe esquecer e conseguir ainda estar na casa lembrando a todo momento aquilo que ela viu em plena sala. As matérias contam que os vizinhos seriam ouvidos pela polícia, assim como todos que tiveram contato com a menina naqueles dias, não se diz que tipo de informação foi conseguido com o depoimento das pessoas da comunidade, nem se havia algo ou alguém que tinha algo contra a família ou contra a menina especificamente. Como a Lívia era uma garota bem tranquila, não havia nem mesmo uma ideia de quem poderia fazer aquilo com ela, também não se tem nenhuma informação, se alguém ouviu algum grito ou som de alguém brigando, qualquer coisa fora do comum que chamasse a atenção para casa no momento em que tudo aconteceu. Aparentemente a polícia não teve nenhum avanço substancial na investigação até que uma verificação fosse feita e trouxesse uma pista. Essa verificação foi uma análise das redes sociais da Lívia, onde se checou com quem ela conversou recentemente e com a intenção de que se descobrisse algo que ela pudesse ter contado para alguém, que desse a entender que ela tivesse sido ameaçada, ou que ela falasse sobre alguma briga que ela possa ter se envolvido, alguma coisa do tipo que levantasse uma hipótese de alguém revidar e atacá-la. Porém, ao buscar isso, a polícia acabou encontrando outra coisa que nem imaginava, uma troca de mensagens entre a Lívia e um conhecido dela, um rapaz de 19 anos que morava também naquela comunidade, dentro da fazenda, chamado Ivanildo Gomes de Souza. Como ele era da comunidade, era natural que eles se conhecessem e ele ainda frequentava a mesma escola que ela, aparentemente. Então a troca de mensagens em si não chamou a atenção, mas no teor delas havia algo, eles finalizavam a conversa com o rapaz dizendo que precisava de um favor da menina, ele queria uma caneta emprestada para fazer um trabalho escolar. Essa conversa em si pode não fazer muito sentido, até porque uma caneta é um objeto comum, que provavelmente todos têm pelo menos uma em casa. Mas não se diz se era alguma caneta em específica e nem se ele tinha uma condição de desfavorecido economicamente ao ponto de precisar que alguém emprestasse para ele uma caneta. Mas de qualquer modo, percebeu-se nessa conversa que a menina, na maior boa vontade, atendeu ao pedido do rapaz, dizendo que podia sim emprestar o que ele precisasse para fazer o que ele tinha que fazer para a escola. Essas mensagens em si não foram publicadas oficialmente, em nenhuma reportagem, então não se tem detalhes do que foi escrito e nem se eles chegaram de fato a marcar algum encontro, mas se diz nas matérias que sim, para que ela emprestasse essa caneta para o rapaz. E entendeu-se então que ele seria, fora a mãe dela, a última pessoa a conversar com a Lívia naquela noite. Esse rapaz era conhecido por ser tranquilo, trabalhava na fazenda, não tinha nenhuma suspeita de que ele pudesse fazer algo contra a família da Lívia ou contra ela, e até notou-se que como a menina aceitou sem problema ajudá-lo, aparentemente ela em nenhum momento se sentia ameaçada por ele. O rapaz foi chamado para prestar depoimento e os detalhes do que ele falou não foram revelados publicamente, porém é dito que inicialmente ele negou qualquer envolvimento com o que aconteceu com a Lívia. No entanto, ou ele não se atentou a isso, ou achou que ninguém prestaria atenção, mas haviam alguns sinais de que ele tinha recentemente se envolvido em alguma briga, pois no seu pescoço e nos seus braços haviam marcas de arranhões. Isso obviamente chamou a atenção da polícia, e enquanto ele ainda estava na delegacia, a polícia conseguiu fazer uma verificação na casa dele, e antes mesmo de ele dizer se tinha algum envolvimento no caso de fato, um celular que não era dele foi achado na casa e confirmado que se tratava do celular de Lívia, que havia sido noticiado como desaparecido. Diante dessas duas constatações, não tinha mais como Ivanildo negar que pelo menos ele sabia o que aconteceu com a Lívia naquela noite. Pressionado mais uma vez, o rapaz resolveu confessar que cometeu o crime, mas o que poderia ter levado a fazer o que fez com a Lívia? Para se ter noção de como ninguém suspeitava dele, existem reportagens sobre o caso no YouTube, onde moradores são questionados pelo repórter para saber se havia alguma suspeita de que o Ivanildo era o criminoso, e as pessoas simplesmente não conseguem nem acreditar no repórter mesmo quando ele diz e mostra que o Ivanildo já estava em prisão preventiva. As pessoas ficam chocadas em descobrir que foi o Ivanildo. No entanto, ele disse que tinha interesse amoroso na menina, mesmo que ela tenha na época 13 anos e ele 19. Ele disse que pediu para a menina que emprestasse para ele uma caneta de fato, para que ele tivesse um pretexto de ir à casa dela somente, o que sugere que ele sabia que ela estaria sozinha. Chegando na casa, ele teve acesso à sala, onde em determinado momento começou a investir para cima da Lívia, que pelo que a investigação apurou, não aceitou ter nenhum tipo de contato com o rapaz, a não ser o de ajudá-lo com a questão do trabalho escolar. Ele teria insistido em se aproximar e passou a tentar estuprar Lívia, que tentou se defender, o que explica os arranhões pelo corpo do agressor. Porém, ele conseguiu dominá-la e asfixiá-la. Não bastasse isso, ainda a feriu com uma faca, que foi o que de fato causou a sua morte. Existe uma matéria que conta que o Ivanildo diz que eles chegaram a se beijar antes de tudo acontecer, mas eu localizei essa informação em apenas uma matéria sobre o caso e isso também, de forma alguma, justifica tudo o que aconteceu depois. O Ivanildo então foi indiciado por estupro seguido de morte. A prisão temporária dele foi decretada 36 horas depois do crime. Porém, o julgamento dele só veio a ocorrer mais de um ano depois, em outubro de 2020, onde o Ivanildo foi condenado a 26 anos e 4 meses de reclusão, mais um ano de detenção. Segundo a promotoria, os jurados acolheram todas as teses da acusação e ele foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado. Feminicídio, motivo torpe, asfixia, impossibilidade da defesa da vítima e ele ainda teve a pena aumentada pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. No momento, ele continua preso, não há informações se a família da Lívia voltou a morar na casa onde tudo aconteceu, mas a fazenda, onde a comunidade fica, disse que deu e continua dando todo o apoio necessário às pessoas envolvidas no caso. Comente aqui embaixo se você mora da região e como foi a notícia na cidade na época sobre esses fatos e se você sabia dessa história e também pode sugerir outros temas para que possamos trazer para o canal. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.